Não sou violento, não. Mas você foi muito duro comigo, Sassá, quando você me expulsou ontem daqui. Sassá, afinal de contas, eu sou sua amiga. Sempre te dei meu apoio, toda a proteção. Gilda, fica aí rodeando, rodeando, rodeando. Vamos logo no assunto, Gilda. De logo o que você quer. Não fica bem pra você essa foto no jornal. Não fica bem pro Severo também. Bom, estamos organizando um jantar. De desagravo. Isso, Sassá. Muito bem. Aprendeu a palavra? Desagravo. Aprendi. Ah, eu leio no dicionário. Essa cabeça aqui guarda tudo. Leio lá no dicionário e pronto. A palavra difícil é comigo mesmo. É isso mesmo. Pois então. Seria muito interessante se durante esse jantar você desse todo o apoio ao Severo. E você mostrasse sua crítica em relação a quem publicou essa foto. Dizendo que essa foto foi tirada na véspera do seu casamento porque eu e Severo éramos os seus padrinhos. É, a Bárbara me falou desse jantar. Não sei, eu tô pensando. Eu vou. Quem sabe que eu vou. Ah, vai sim, Sassá. Vai sim. Vai ser ótimo. Eu acho que de uma forma ou de outra você sempre será grato a mim ao Severo, não é? Bárbara, que bom que você voltou logo. Queria que eu ficasse mais tempo, Júlia? Não, nada disso, querida. Olha, meu amor, me beija direito. Olha, tudo correu as mil maravilhas lá. Fiz vários contatos e acho que muita gente representativa vai estar aqui no nosso jantar. Ah, que bom. Távamos aqui tomando um vinhozinho. Você quer? Não, meu amor, eu não quero. Obrigada. Eu queria ir embora porque eu tô tão cansadinha. Olha, quanto ao Sassá, eu acho que muito em breve ele vai vir comer nas nossas mãos. Você sabe que todo mundo conhece o Sassá Mutema em Brasília. Eu fico impressionada, meu amor. Toda vez que eu falava do nosso jantar, lá falavam no Sassá Mutema. Mas ele ficou muito conhecido mesmo durante as eleições. É. Vamos, meu amor, vambora. Um gole só. Dona Gilda, o doutor Jaime Neves é o telefone. Ah, diga que eu já vou atender. Pois não. O que o delegado quer com você? Ah, eu não sei, meu bem. Deve ser alguma bobagem. Depois a gente se fala, então. Tá ótimo, Bárbara. Tchau. Tchau. Alô, Jaime? Como vai? Tudo bem? Bem, obrigada. Ótimo. Eu acho que você pode começar a agir hoje mesmo. Tá difícil. Tá ficando cada vez mais difícil pra mim. Eles, de um lado, me abandonou e não quer me ajudar a formar o secretariado. O outro lado também não quer me ajudar de jeito nenhum. Eu, por outro lado, não posso governar sem o secretariado. E não vou nomear qualquer um. É, e o problema é que, enquanto isso, as obras ficam paradas. Não confio no Sassá, né? É, mas eu tenho certeza que o Sassá vai conquistar a confiança de todo mundo. Com licença. Boa noite, prefeito. Dá licença. Olá, boa noite. O que é que há? É, eu queria falar com o senhor um instante em particular. Ah, eu estava mesmo de sair. Eu acompanho a senhora. Aparece lá no sítio, viu? Vamos. Tá bom, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pode falar, eu não tenho segredos pra ninguém. Não, é sobre aquela moça. É, que moça? Fala, eu não tenho segredos pra minha mulher. O senhor não me mandou procurar uma moça lá em São Paulo, a tal da Marlene, que trabalhava na casa da Cida Capivara, tá lembrado? É, tô lembrado. Tá bom. Achou ela? Achei, ela tá aí. Tá aí aonde? Tá na gará? Não, senhor, tá aqui, na fazenda. Tá aí na porta. Ah, tá aí? Bom, o que é que ela quer? Ela tá grávida, Sassá. Ah, ela tá grávida, é? Bom, cadê ela? Bom, como o senhor mandou procurar, eu achei que o senhor queria ver ela. Ela tá aí. Ô, Marlene. Olá, Marlene. Como vai, Sassá? Eu vou bem, eu vou bem. Como é que você arranjou isso aí, hein? Você sabe aonde, Sassá? Eu sei. Você sabe, não adianta esconder. Você sabe que o filho é teu. Meu? É teu, Sassá. Você me deu dinheiro pra tirar a criança, mas ela tá aqui e vai nascer. E você precisa assumir de uma vez o teu filho. Você sabe que o filho é teu filho é teu filho. Você sabe que o filho é teu filho é teu filho. Obrigado.